Olá, gente! Paulo Maués Corrêa com vocês mais uma vez aqui no canal. Hoje, sexta-feira, é dia de história. De eu contar. Mas todo dia, vocês sabem, é dia de vocês assistirem e escutarem as histórias aqui. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Vocês já sabem que o personagem que vai ser tratado hoje é a Cobra Grande. Não é o primeiro vídeo a respeito desse personagem. Já há um aqui, todo mundo convidado a assistir, quem não assistiu. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma recapitulada em relação aos principais pontos que eu apresentei nesse outro vídeo. O que não vai abolir a necessidade de você assistir esse outro vídeo, por favor. Nesse primeiro vídeo, eu apresento a Cobra Grande com três faces. Uma, como um ser natural que simplesmente cresceu de modo assim absurdo. Segundo tipo, como uma cobra encantada. Aí nós temos uma personagem que pode ser o resultado do cruzamento entre uma Cobra Grande encantada e uma mulher, por exemplo. Ou alguém que foi encantado pela Cobra Grande e passou também a viver como Cobra Grande. E, nesse caso, as pessoas transformadas em Cobra Grande têm a chance de voltar a viver como uma pessoa comum. Mas, para isso, tem todo um ritual de desencantamento, do qual ainda não tratei detalhadamente. Mas, no primeiro vídeo, tem um recorte geral a respeito desse procedimento. E o terceiro tipo é a Cobra Grande transmutada em navio ou numa embarcação. Vocês já devem saber, especialmente os que viram o primeiro vídeo, que eu possuo dois livros a respeito especificamente da Cobra Grande. O primeiro é esse que vocês estão vendo aí na tela. Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia é um livro que é um estudo, é uma pesquisa a respeito desse personagem. E que é especialmente para aqueles leitores mais curiosos, mais sedentos por saber mais a respeito desse personagem. Esse é o segundo livro, Histórias de Cobra Grande. E é baseado nesse livro que nós vamos desenvolver o trabalho de hoje, gente. Hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou narrar as histórias. Eu vou lê-las. Aliás, eu vou ler apenas uma. Porque hoje nós vamos ter um convidado especial aqui no canal. Ele já é de casa, literalmente, e vai fazer essa participação especial. O que vai ser desenvolvido aqui é a leitura de duas narrativas desse meu livro. Eu vou ler uma e o meu convidado, que vocês já vão saber quem é, vai ler a outra. Feita a premissa, se você já conhece o perfil do nosso canal, por favor, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like aí, todo aquele cerimonial que o pessoal adora usar aqui no YouTube. Meu convidado também fica puxando a minha orelha para eu avisar para vocês. Se inscreva, gente. Mas vamos à primeira história. Essa é a narrativa que eu vou ler. A Cobra Grande do Rio Guamá. É a primeira história do livro. Vou baixando. Olha, a letra está bem grande, está bem confortável para você acompanhar. E vamos lá adiante. Histórias de cobras grandes que aparecem no Rio Guamá não são recentes, de modo que são frequentes os relatos em torno dessa imensa personagem. E aqui apresento mais uma que me foi narrada por Wilson Cruz Fernandes, 29 anos, natural de Belém. Ele atua na capital paraense como mototaxista. E nos momentos de folga, no ponto onde trabalha, às proximidades do terminal rodoviário, ele e seus companheiros sempre falam de assuntos diversos e, em certa ocasião, ele ouviu a história que vou apresentar. Segundo ele, um de seus companheiros de profissão, conhecido por todos simplesmente como irmão Jair, relatou uma história surpreendente. Jair, no início do ano de 2016, havia comprado uma rabeta, canoa com um pequeno motor na parte traseira, e resolveu se aventurar em pescarias no Rio Guamá, contando com a ajuda de um pescador mais experiente, que congregava na mesma igreja que ele. Eles se deslocavam em torno de uns 40 minutos rio adentro, para armar a rede de pesca e esperar que algum cardume se engatasse nela. A técnica que eles usavam para dispor a malhadeira necessitava que eles entrassem na água. E essa passou a ser a rotina do Jair nas horas vagas, até que, numa dessas vezes, como sempre, ele e seu amigo foram para o rio e estavam colocando a rede, o Jair na canoa e o outro dentro da água. Em dado momento, em plena noite iluminada somente pela luz do luar, o Jair avistou um objeto que se aproximava rapidamente, algo parecido com um imenso tronco de árvore. Ele comentou com o companheiro a respeito daquilo, e este, ocupado com sua tarefa de prender a malhadeira, não deu importância ao que dizia Jair, e até falou que deveria ser somente um tronco que talvez tivesse se desprendido de uma terra caída. Enquanto o homem estava ocupado com sua tarefa, o Jair continuou observando aquele negócio, sempre se aproximando. Quando ele viu que o troço estava muito perto, em torno de uns 10 a 15 metros, ele se desesperou e alertou de modo mais firme. Irmão, o negócio está bem ali pertinho, está vindo direto para cá. Foi aí que o sujeito se deu conta do perigo que eles estavam correndo. Rapidamente, ele pulou para dentro da canoa. Ele comentou que havia escutado muitas histórias de cobra grande que costumavam ser contadas na região. A sorte foi que eles estavam numa beirada do rio e puderam se apoiar nos esteios que havia por lá. E, para não serem avistados, eles emborcaram um pouco a rabeta sobre eles para se ocultarem. Foi nessa ocasião que eles reconheceram que se tratava mesmo de uma cobra grande. Eles ficaram apavorados. Principalmente quando a cobra começou a se enroscar e foi para o fundo do rio, de modo que... Em seguida, ela ergueu a grande cabeça, como se estivesse em posição de ataque. A luz do luar refletia nas escamas da cobra, enquanto os dois estavam lá, se tremendo a ponto de o Jair molhar as calças de tanto pavor. Passado um tempo, a cobra merrulhou nas águas, mas não se afastou. Parece que estava de tocaia para apanhar os dois. Para a felicidade daqueles pescadores, finalmente a cobra sumiu em definitivo e eles puderam voltar sãos e salvos para casa. Depois dessa experiência, o Jair não quis mais saber de pescaria. Vendeu a rabeta e hoje, apesar da violência da cidade, ele prefere se arriscar na vida de mototaxista a ser pescador e se deparar de novo com a cobra grande do rio Guamá. Essa foi uma história que eu coletei e montei o texto para ser publicado nesse livro Histórias de Cobra Grande. Terminada a leitura desse primeiro conto, eu vou passar a palavra para o meu convidado, surpresa. Que não é surpresa coisa nenhuma, não é novidade nenhuma. Chega aqui, Celtinho. Oi, gente. Gente, esse aqui é o Celta. Ele já apareceu num vídeo Tocando o Pandeiro. Ele é o diretor do canal. Tem alguns vídeos que, evidentemente, ele não pode, né, gente? Acompanhar, porque a idade não permite. Tem censura aqui, gente. A gente respeita ali o selo de censura e tudo mais. No caso das lendas, está tudo liberado. Ele vai fazer a leitura de um conto, de uma narrativa que eu registrei e está publicado nesse livro. Vou fazer uma mágica aqui, eu vou desaparecer e ele vai assumir o posto. Oi, gente. Como meu pai falou, eu vou ler uma história sobre a Cobra Grande Encantada. Essa história foi minha avó que disse para meu pai, que meu pai publicou no livro e agora eu vou ler para vocês. Cobra Grande Encantada. Em várias localidades da Amazônia, quando uma criança, mulher ou mesmo uma pessoa adulta desaparecem, há possibilidade de ela ter sido encantada por seres sobrenaturais. Quando a esse assunto, houve um relato curioso de Dona Ivo Nilde Monteiro Cruz Rodrigues. Dona de casa, 47 anos, natural de Belém. Segundo ela, pelos idos de 1999, quando ela trabalhava em um salão de beleza, como cabeleireira. Numa das naturais rodas de conversa, se formam entre mulheres presentes. Tanto as que trabalham no estabelecimento, quanto as clientes. Surgiu o assunto da Cobra Grande. E uma das clientes presentes, da qual Dona Ivo Nilde só lembra o prenome, Isabel. Expôs uma história do gênero. Contava que, em certo lugar do interior do estado do Pará, que Dona Ivo Nilde, passados tantos anos, não foi capaz de precisar. Havia uma família de ribeirinhos, um casal e um filho adolescente. Certo dia, o rapaz desapareceu, não deixando rastro que permitisse que fosse descoberto no seu paradê. Foi quando começaram a aparecer alimentos no geral da casa da família. Peixe, camarão, caranguejo e outros alimentos advindos do rio. Isso acontecia toda vez que o casal se encontrava em uma situação difícil. O que era, de certa forma, frequente, pois não tinha mais ajuda do seu único filho para manter a casa. A senhora ficava curiosa, perguntando quem era o responsável por deixar ali aqueles alimentos. Até que, um dia, ela sonhou com o filho desaparecido. Ele dizia que estava encantado e pediu ajuda para se libertar. Era para ela ir ao rio, à meia-noite, numa sexta-feira. Ele viria em forma de cobra, muito grande, e, quando aquela cobra abrisse a boca, era para a mãe jogar um punhal dentro. Aí ele se desencantaria. Porém, não era para ela contar para ninguém, pois se ela contasse, ele seria punido pelos encantados, que o haviam raptado e o deixado naquela situação. Na noite marcada para o desencanto, quando ela viu aquela cobra imensa vir em direção à praia, com o boca aberta, no rumo dela, ela ficou apavorada, largou o punhal pela beira do rio e fugiu. Depois disso, nunca mais apareceu alguma coisa no geral daquela família e a mãe nunca mais sonhou com o filho. Segundo o parecer de Dona Imponível, o filho da mulher não apareceu mais para ajudar a família, justamente porque foi descoberto pelos outros encantados e foi punido por isso. Tudo por conta da falta de coragem daquela mulher. Então, gente, essa foi a história da Cobra Grande Encantada. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe para os seus amigos. Um abraço grande e tchau. Gente, esse foi o Celto, fazendo a leitura do texto, do modo dele. Esse livro foi bastante adotado nas escolas aqui da cidade, como paradidático. Se você quiser conhecer as outras histórias, são 10 narrativas, o livro está à disposição. Vocês podem visitar o site da editora Pacatatu. Por hoje é só. Até a próxima. Um grande abraço. Espero que tenham gostado. Tchau, gente.